Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te seguir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te eis de pôr Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo sol Para Deus que nos fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Querer não consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Fala-me suavemente Livre-te eis de pôr Fala com muito amor 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 Eu quero ir neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa creia Deixa-me gloriar-te Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala, Senhor Fala-me sabentemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te em depois Fala-me cada dia Sempre em eterno tom Ouvir Tua voz Eu quero E neste mesmo som Eu quero Te ouvir, meu Deus Fala conosco, meu Jesus E neste mesmo som Fala-me suavemente, Senhor Fala-me suavemente, Senhor Fala-me suavemente, Senhor